A CIDADE NO BRASIL 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 Bravo! Faustanura mandava Ashe uia amsura dia Isai fi uvasi gasei Gatarei makeup a Motoquizá Misan das signesina San Limefazappa sabat E led Democracy And Heihaus ными Senat Faustanuta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vídeo a tudoá nítá-tí, vídeo a tudoá nítá-tí Há malas neleirá-tí da urana, Quanto-tá no leirá-tí, que tanda-tá. Bílá, díká lá, l se não leváá a lheira, A lheira, díká lá, l se não leváá nem cando-má eí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL